Uma breve história do tempo, é um livro escrito pelo renomado físico-teórico Stephen Hawking. Publicado em 1988, o livro apresenta um resumo acessível das teorias científicas sobre a origem e o destino do universo. Hawking explora questões fundamentais da física como a teoria da relatividade de Einstein, a mecânica quântica e a busca por uma teoria unificada que explique todas as forças da natureza. Ele discute os conceitos de espaço-tempo, buracos negros, singularidades e a seta do tempo. O autor aborda as principais teorias cosmológicas, incluindo o Big Bang e a expansão do universo. Ele descreve a possibilidade de um universo finito ou infinito e explora a ideia de múltiplos universos. Hawking também discute a natureza dos buracos negros e como eles desafiam nossas noções tradicionais de espaço e tempo. Ele explica a radiação Hawking, que sugere que os buracos negros podem emitir partículas e eventualmente evaporar, mergulha em temas filosóficos e religiosos, discutindo a relação entre ciência e religião, a existência de Deus e a possibilidade de encontrar uma explicação científica completa para a criação do universo. É conhecido por sua linguagem acessível e pela habilidade de Hawking em tornar conceitos complexos compreensíveis para o público geral. A obra continua a ser uma referência para quem deseja compreender as teorias científicas sobre o universo e a refletir sobre as grandes questões que envolvem a existência humana e o nosso lugar no cosmos.